A CIDADE NO BRASIL O Endro, o líder... Ai, que bonito! Anda! Diz ao Endro... Anda cá! Anda cá! Queres ver a moto? Queres? O líder vai para o pomboy, está bem? Diz, senta Endro! Entra, que eu vou para o pomboy. Para o pomboy... Que lindo! Ai, que bonito! Ai, que lindo! Anda! Eu acho queis você insanlar. Cua l encuentra! Faz voz pulvera... Pint fugir o pai... A CIDADE NO BRASIL nosamos! Não queres? Não queres? Não queres? Não queres? Não queres? E aí devagarinho. Você é a fuga, amigo. É garrinho. Não, não é tarde. E isso? A gente tem frio aí. É. Tu andas aí para trás? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Naranja doce. E você cai. Ele cai. Olha, vamos, entra. Dó-me a de entrada. Dó-me a de entrada, dó-me a de entrada. Minha avó já tem o meu bravo afina munílios. Está na baranda a abrir-se um ver. E eu aqui, eu depois sempre vinha pela rima e vinha procurando. Está muito triste. Ah, eu não tenho a própria opinião, eu não vi que lá nada de noite. Oh, Edna! É, logo em manhã, ela quis te arranjar. A Magui deu-lhe... Comigo! ... um descoberto de injeção, e depois já teve a... As bochas? Ainda não há das bochas, meu filho, não tem? Está, não tem que ser melhor aqui. Ah, vá lá, meu amor. É, meu Deus, tá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, não tem que ser. Anika, o que lhe disse? Não, não tem que ser. 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 Deve ser isso, foi o que a banda disse. É, não tem que ser. É muito, é muito bochinho. Tu quando vires a... Beba, tu quando vires a... Vanessa, tu vais ver para se ver se tu ir de mar. Parecida? É, estou. 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 Estou aqui. Também. Estou. Estou aqui. Estou aqui maisacingos. Estou em prazer. Estou. E uma hora estáB enrolando. E ela estraindo a portátil da fusiana. A senhora é uma coisa bem trabalhada. Àsимаф timação. Depois ela vem para baixo e eu que eu puto entre os dois, que agora eu sei não. Mas é naqueles que eu não tenho. Quando aqui já tiver o quarto arranjado, já tem algum lugar, é sempre aos anos do Anilda. Pô, já para aqui e vem. E a máquina... Não, lá para o dedo. Estão de uma piña que está lá deitada por esse quarto, que eu te aviso, como é que eu consigo? Ah... E a máquina diz, para baixo. Ah, está bem. Está bem. Queres que tomar para baixo? Ela ficou assim, que tinha corrido. E a máquina... Não sei não. Não sei. Não sei. Não sei. Amém. Estou a casa. Estou a casa. Olha a mamãe. Olha a mamãe. Olha a mamãe. Olha a mamãe. Começou o camisão de lá. Ai, a mamãe é cuidar de uma mamãe. Viste, eu sou assim. Já sabia. Estás a dar o microfone de corda, a mamãe. Não está a dar o microfone. Não fica bem. Não, é só que olha aqui, o pai da gente não presta. Está bem, meu amor. Estás a dar o microfone. Já saiu com o microfone. Você tem as bolas daquela. Não, só isso. Mas vão lá nas mesas. Vão-te a sopar. Não tem guada. Não tem guada. Não tem guada. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL